Os índios guaranis sonhavam com Ivi Maraei, o paraíso na Terra. Vigiado pelo Cristo Redentor, atrás do Pão de Açúcar e depois da Baía de Guanabara, venha e aproveite uma experiência única. No Maraei, Rio de Janeiro, um extraordinário paraíso natural, a 45 quilômetros do Rio de Janeiro, com 8,5 quilômetros de faixa costeira, pertencente ao município de Maricá. Uma localização mágica entre o mar e a lagoa. Residências exclusivas, com todos os serviços desejados, no entorno de praias paradisíacas e vegetação exuberante, com duas joias arquitetônicas, a reabilitação de uma antiga vila piscatória e a melhor infraestrutura desportiva. O Maraei, Rio de Janeiro, vai oferecer aos seus visitantes uma experiência turística inesquecível, digna de uma história de encantar. Contará com o Maão Campus Universitário, especializado em direção hoteleira e alta culinária. No Maraei, Rio de Janeiro, vai viver com todas as comodidades e serviços de uma grande cidade, estando no meio da mais deslumbrante beleza natural. A arquitetura mais moderna, integrada na vegetação nativa da região, permitirá a criação de espaços residenciais e hoteleiros para desfrutar da experiência de viver num contexto natural único. Mergulhado na frondosa Mata Atlântica, encontra-se o Centro de Referência Ambiental, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que será a porta de entrada da Reserva Natural. Dentro deste ecossistema, os biólogos poderão desenvolver estudos sobre as espécies tropicais nativas. Estes estudos científicos contribuirão, em grande parte, para a preservação da Reserva Natural. O Ivira Eco Hotel será um exemplo de integração com a natureza. Desde este ponto estratégico, poder-se a contemplar a fauna e a flora de uma extensa área protegida, sem abdicar do luxo e conforto dos melhores hotéis do mundo. Edificado à beira-mar, o Saiki Hill Resort será um luxuoso complexo hoteleiro que oferecerá aos seus visitantes toda a emoção dos desportos aquáticos. O mundo parece que se detém ao mergulhar nas águas cristalinas do Oceano Atlântico. A perfeita harmonia entre os hotéis e o contexto natural será sublinhada graças à eficiência energética e à sustentabilidade, principais baluartes de todos os projetos a ser desenvolvidos. Na Reserva Natural, rodeada por uma extensa praia de areia branca, a grande lagoa interior e as características montanhosas do rio conformam esta paisagem idílica. Desfrute da liberdade e viva experiências que recordará para sempre. O magnífico campo de golfe será estendido ao longo das margens da lagoa, da Reserva Natural e do mar. No exclusivo hotel golfe, nas atividades aquáticas da lagoa, oferecerão a seus visitantes uma história memorável. A reabilitação da comunidade pesqueira de Zacarias constituirá um dos elementos mais pitorescos do entorno. Um foco de atração turística, onde conhecer o dia a dia dos pescadores, desfrutar dos suculentos pratos típicos e conhecer o seu artesanato ancestral. Um fantástico boulevard comercial desemboca no impressionante oceanário concebido por Oscar Niemeyer. Um original design arquitetônico que alberga um aquário e um auditório, além da sua característica torre de observação. O Tembei Rio Resort vai oferecer um marco incomparável para celebrações mais especiais. O Aiu Boutique Hotel, um esplêndido complexo composto, somente por vilas, estará destinado a converter a sua estadia. Um autêntico prazer.